O mês de setembro começou com ações de prevenção contra o suicídio. Vitória Braga é recém-formada em psicologia. Ela conta que optou pelo curso por presenciar casos de pessoas com depressão e algumas que até acabaram tirando a própria vida devido ao transtorno. Ela destaca a importância da abordagem do assunto. Antigamente isso era realmente lidado com um tabu, mais ainda do que hoje, mas hoje é muito mais falado, né? E falar sobre isso também é falar como lidar com essas situações. Porque a depressão, a ansiedade, o estresse, o uso abusivo de drogas, ele está presente nas nossas vidas, né? Tanto dentro da nossa casa, quanto no nosso trabalho, dentro das faculdades, dentro das escolas. Então é muito importante falar sobre isso. Dados do governo do estado mostram que nos últimos três anos, os homens cometeram três vezes mais suicídios do que as mulheres em Rondônia. Dos 347 suicídios ocorridos de janeiro de 2019 a setembro de 2021 no estado, 191 foram cometidos por homens e 59 por mulheres. Os homens, eles têm mais dificuldade para lidar com a saúde mental. Eles têm mais dificuldade para assumir que estão passando por um sofrimento psíquico, né? Porque no momento que eles assumem que estão passando por um sofrimento psíquico, porque eles assumem também uma fragilidade, né? E eles não querem assumir essa fragilidade. Os dados mostram ainda que pessoas de duas faixas etárias são as que mais tentaram ou conseguiram tirar a própria vida no estado. Jovens de 18 a 25 anos e adultos de 30 a 50 anos. Existem alguns sinais de alerta, né? Que eu vou citar aqui para vocês, como o desinteresse por coisas ou por atividades que a pessoa antes gostava muito de fazer, descuidos com aparência, isolamento da família e dos grupos de amigos, falas relacionadas à desistência, à desesperança e à morte, né? E acho que é importante a gente destacar aqui também que o diagnóstico precoce da depressão, de qualquer aspecto que pode levar ao suicídio, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais no processo. A deputada federal, Jaqueline Cassol, é relatora de um grupo de trabalho para o estudo de aumento de suicídio, automutilação e problemas psicológicos entre jovens brasileiros na Câmara Federal. É um compilado de projetos de leis que nós estamos estudando, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Também, o grupo de trabalho, ele visa ouvir, através de audiências públicas, psiquiatras, psicólogos, órgãos de apoio como o CVV, como o Corpo de Bombeiros. Os jovens também, através de seminários que nós já fizemos aqui em Rondônia, tanto em Ariquemes quanto em Giparaná. E depois de todo esse levantamento, a gente poder criar uma lei, aprovar uma lei que realmente seja aplicada com efetividade. Ela destaca que as políticas públicas voltadas ao suicídio precisam de maior efetividade. Nós temos uma política pública de combate ao suicídio, que é aplicada hoje pelo Ministério da Saúde e aprovada recentemente, mas que a gente vê que não tem efetividade. Então, através desse grupo de trabalho, a gente tem buscado discutir a saúde mental de crianças, adolescentes, principalmente dos jovens e de toda a população no geral.